Oi gente, tudo bem? Chegou pra mim e vocês ficaram doidinhas lá no Insta Os batons líquidos mate da Ricoste Sim, são oito novas cores e cara, top, 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 top Vocês sempre me perguntam, Dai, qual é o batom que você acha que é o melhor? Dai, qual você gosta mais? Dai, qual que você me indica pra comprar? Ah, vocês sabem que eu testo muito batom pra trazer aqui pra vocês as novidades fresquinhas, não é mesmo? É, e sempre quando me fazem essa pergunta, eu tenho vários que eu gosto muito, várias marcas que são ótimas Mas a Ricoste, ela é simplesmente incrível Incrível porque ela tem um preço muito acessível Incrível porque a textura dela é diferenciada da maioria dos produtos que vendem no mercado Porque ela tem uma textura como mousse Que faz com que ela tenha uma cobertura perfeita, sem craquelar Com duração excelente Eu como consumidora igualzinha a você Acho que é o melhor no mercado, sabe? Ele alia vários pontos positivos E como maquiadora, eu me sinto confortável e segura em usar esses batons nas minhas clientes Porque eu sei que são batons que vão ficar paradinhos Não vão transferir, sabe? Que vão ter uma cobertura, um deslize Eles deslizam fácil nos lábios Vai ficar sem manchar, sem craquelar Ela vai ficar a festa inteira se ela quiser com um batom, sabe? Então eu fiquei muito feliz em receber essas cores Porque Ricoste é mara Eu vou deixar aqui no box de informações Duas lojas que eu indico Caso vocês queiram comprar Se sintam à vontade Para decidir isso E lá tem todas as cores A Ricoste tem uma gama de cores maravilhosas e bem grande Então a gente fica doida Essa é a verdade A gente fica doidinha querendo as cores Tudo, tal E é claro que eu tinha a obrigação de trazer a novidade O lançamento dessas novas cores Então vamos lá A primeira cor é a Beijo Doce A outra é a Nude Rosada Mais uma cor linda Bem Me Quer Bela Dona Fan Rouge E por fim a Apple E as cores delas foram bem selecionadas E casam muito bem com vários tons de pele Então isso eu gostei muitíssimo Vou parar de falar E vou fazer comparações Vamos lá Vou começar a mostrar o Beijo Doce Que é esse rosinha Ele é muito bonito Ele não é muito frio Nem muito aquele rosa Barbie É um rosa que fica bem Tanto para branquinha Quanto para pele negra Perfeitamente Olha ele aqui Comparar com ele foi difícil Porque eu tenho vários Mas Ele é um rosa muito único Eu vou mostrar para vocês Vou compará-lo com o Apego Da Mais Varidosa Que assim na embalagem Lembra bastante Olha aí o swatch O Apego E também vou comparar Com o Switch Da própria Ricoste Porque eu sei que vocês vão me perguntar Se eles tem alguma semelhança Então eu já vou comparar Para mostrar para vocês Então estão aqui as comparações O Beijo Doce Da Ricoste O Apego Da Mais Vaidosa E o Switch Também da Ricoste O próximo É um nude rosado E essa cor Gente É incrivelmente chique Muito 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 Elegante mesmo Para mim As negras vão arrasar Viu Ó Anota aí na sua lista Ele é diferente Por exemplo Que o Beijo Doce Que é rosa Vocês estão vendo Ele tem um fundo Ele tem um fundo mais Vamos dizer Lilás E eu não tenho nenhum Na minha coleção Que seja igual a ele Para mostrar a diferença de cor Eu vou usar como comparação O Glinda Da Pausa para Feminices Então está aqui O swatch do Glinda E vou comparar com 11 Da Vivai Por quê? Porque ele é aquele nude Básico Que toda coleção tem Todo mundo tem Mas aí vocês conseguem notar A diferença que eu falo Que o nude rosado Da Ricoste É mais lilás Está vendo? Mas é a cor lindíssima Próximo Bem me quer Nossa Esse rosa É lindo Gente Eu estou apaixonada Por todas as cores Essa é a verdade Tá? Deixa eu fazer um swatch Aqui para vocês Olha Esse tom De rosa Olha aí gente Que perfeito Esse bem me quer Olha essa cor E é mais uma cor Que eu não tenho Igual na minha coleção Vocês sabem Que eu tenho um bocado De batom Mas só para vocês Terem uma ideia Eu vou compará-lo Com o Gaia Também da Bruna Tavares E deixa eu já comentar Os batons Da Bruna E a maioria Das marcas Não tem Pigmentação Como os da Ricoste Por isso Eles são mais intensos E a cor mais forte Então aqui está o Gaia E aqui está o bem me quer Da Ricoste Olha o Bella É um magenta Lindíssimo O swatch Bem grandão dele E eu vou compará-lo Com o Onze Da Toque de Natureza Aí o Onze Eu acho que vocês Conseguem notar Que o Onze É um pouquinho Mais escuro Fechado Sabe Do que o Bella Mas Olhem aqui São dois Ricostes Esse é o Bella E esse É o Diva Vocês estão vendo Que são muito parecidos E no swatch Aqui na mão Esse é o Bella E esse É o Diva Gente Eles são muito parecidos O Diva Se lembra mais Com o Onze Da Toque de Natureza Mas O Diva É meio tom Um tomzinho Mais escuro Que o Bella Então Fica a seu critério Se você quer ter Cores assim Bem próximas Esse daqui Descaradamente Roubou meu coração Porque é ele Que eu estou usando É o Dona Gente Assim Vocês sempre me elogiam E dizem Que eu fico bem Com todas as cores De batons Mas não Eu não acho Que eu fique bem Com todas as cores De batons Eu acho que tons Muito roxos Muito frios Não casam Muito bem comigo Mas esse roxo aqui Cara Ele tem uma coisa Diferente Que me atraiu Que me ganhou Coração Ele é muito lindo Muito gato Eu tenho vários roxos E nenhum roxo É igual A este roxo Olha isso aqui Minha amiga Me fala Você põe Essa cor aqui O Dona Na sua lista Urgentemente Olha que cor Mais incrível E pra mostrar Pra vocês Que eu não tenho Nada igual a ele Eu vou compará-lo Com Ousadia Da Mais Laidosa Que é um tom Que eu tenho De outras cores Parecido Olha aqui Completamente diferente E vou compará-lo Com o da Max Love O Essence Que também é um tom Que várias marcas tem Mas olha aí Totalmente diferente O Dona É amor Mais uma cor gata Essa daqui É a Fun Ou Fun Como queiram chamar Ele também é da família Dos Arrochados Mas esse tem um fundo Mais escuro Mais fechado Lembra mais um vinho mesmo Olha aí O Fun Que gato E por mais que ele Ele não se parece Nem com o Jabuticaba Da Max Love Também é uma cor Diferente Na minha coleção Eu peguei aqui O Urca Da Zanf Porque eu achei Que eles tinham Um fundo Vinho Lindos Mas olha Não são iguais E vou comparar Com o Poema Da Bruna Tavares Que também Não são iguais Calma Não deixa Seu coração falecendo Não Porque tem cor bonita Ainda pra tu ver Tá O próximo é o Rouge Que é um vermelho Bem fechado Tipo o Telha Vamos dizer assim Que é uma boa opção Pra quem não gosta Tanto de vermelhos Mas que gosta Um pouco de marrom Ele fica entre as duas cores Lindas demais Vou compará-lo Com o Ternura Da Mais Vaidosa Olha aí O Ternura E vou compará-lo Com o Pandora Da Bruna Tavares Olha aí O Pandora Porém Vou ressaltar Novamente Que O da Bruna A aplicação É muito transparente O da Mais Vaidosa É uma aplicação melhor Mas nenhum deles Se compara A aplicação Do Ricoste Tá E por último Mas não Não menos importante O Apple E ele tem Essa cor aqui Um vermelho Bem fechado Muito gato Achei que ele se parece Com o Vegas Da Max Love Mas o Swatch A gente vê que não O Vegas É mais escuro Vou compará-lo Com o número 7 Da Zanf Que é o Leme Que é uma cor Que eu amo demais O Leme Se parece Com o Apple Da Ricoste São irmãos Com certeza E gatos Da mesma família Prontinho Comparações feitas Aí você vê O que você gosta mais E se você já tem Alguma cor parecida Mas agora É a parte Mais que especial Você vai ver Todas essas belezas No carão Com a Mimi Quer vir comigo? Eu vou amar Vem O que você gosta mais É a parte Amém. E aí, gostou? Eu acho que sim, sabe por quê? Porque todos são gatos, todos a gente quer, eles são maravilhosos, nossa! Eu amei simplesmente essas cores, sinceramente, de verdade, verdadeira, como diz minha avó. Mas, eu sei que você vai me perguntar qual foi as cores que eu mais gostei. As que ganharam de verdade o meu coração? Não, as outras eu amo. Mas essas duas aqui, eu gamei com força. Foi a Bem Me Quer e a Dona, que é esse aqui que estou usando, que realmente me ganharam. Mas eu vou usar todos, com certeza absoluta. E você? Qual foi a cor que você mais gostou? Que com certeza absoluta, agora tu vai atrás a falência pra comprar ele. Me fala, hein? Vocês sabem que eu adoro brincar. Vídeo de batom é o nosso parque de diversão. E agora, eu vou esperar o seu comentário batendo um papo comigo. E caso você tenha gostado desse vídeo, dá um joia pra mim, assim me ajuda, tá bom? E, se você quiser, se inscreva aqui no canal, porque tem sempre essas conversaiadas, sempre mostro coisa nova e batom é o papo que a gente ama aqui, não é mesmo? Um beijo, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, tchau!